Música Alzar Liel Vasques, suspeito de ter matado o serenteado de 2 anos, foi apresentado na Delegacia Especializada de Homicídios na manhã desta terça, 22 de fevereiro. A mãe da criança, Alexandra Bonates, também é suspeita pela morte de Samuel Bonates, porque segundo o delegado Mariolino Brito, ela maltratava o menino. Mariolino disse que no laudo de necrópsia de Samuel, foi constatado que a criança teria sido morta por espancamento, e não por ser engasgar com um pedaço de pão, como disse Alzar Liel. Como ela ficou com o padastro, porque a mãe tinha saído para trabalhar, ele foi o responsável pela situação aí. Alexandra Bonates foi indiciada por abandono de incapazes e maus tratos, e Alzar Liel foi autuado na justiça por homicídio doloso, e foi encaminhado para o presídio Raimundo Vidal Pessoa. Música